Oi pessoal, então com esse vídeo eu começo uma série aqui de publicações sobre os recursos de revista. A primeira dica que nós vamos dar aqui é o seguinte, quando é que cabe um recurso de revista na Justiça do Trabalho? Leia aí embaixo da tela, o artigo 896 da CLT Caput estabelece que cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Então o recurso de revista é cabível para impugnar um acórdão que tenha sido proferido pelo TRT em recurso ordinário. Aí naturalmente nós vamos ter uma série de variantes acerca dessa situação. A primeira delas, imagine o seguinte, o desembargador analisou o RO de forma monocrática, então ele decidiu o recurso ordinário de forma monocrática e com isso foi preciso apresentar um agravo, aquele agravo interno, o agravo regimental, para forçar com que a turma do TRT examine o recurso ordinário. Então eu vou ter aqui uma decisão de agravo interno no recurso ordinário. Esse acordo é passível de impugnação por meio de recurso de revista. Agora o que eu não posso de jeito nenhum é apresentar um recurso de revista contra a decisão monocrática do desembargador, porque nesse caso foge a previsão legal do CAPT do artigo 896, de que o recurso de revista só pode impugnar acórdão de recurso ordinário. Uma segunda variante que eu trago aqui para vocês, que é bem importante também. Como a CLT diz que cabe recurso de revista contra acórdão proferido em recurso ordinário, não cabe recurso de revista contra acórdão de agravo de instrumento em recurso ordinário. Percebam que aí nos comentários eu postei inclusive a súmula 218 do Tribunal Superior de Trabalho, dizendo que não cabe recurso de revista contra acórdão em agravo de instrumento em recurso ordinário. O que é essa situação? A parte entrou com recurso ordinário e o juiz de primeiro grau, no juízo de admissibilidade que ele faz, ele trancou por alguma falta de pressuposto processual. O juiz trancou o RO, foi preciso então que a parte prejudicada, que se sentiu prejudicada, ingressasse com agravo de instrumento no recurso ordinário. Se o agravo de instrumento for provido pela turma do TRT, aí está tudo certo. Porque provido o AIRO, eu vou ter um acórdão no recurso ordinário. O recurso ordinário foi destrancado e será analisado pelo TRT. E assim caberia o recurso de revista para impugnar esse acórdão. Agora a súmula 218, ela vai se aplicar naquela hipótese em que o TRT negou provimento ao agravo de instrumento no recurso ordinário. Se o TRT negou provimento, eu vou ter apenas um acórdão de agravo de instrumento. Eu não tenho acórdão de recurso ordinário e por isso não caberia nessa hipótese o recurso de revista. E a terceira variante que eu trago com vocês, ainda que numa situação bem extraordinária, bem excepcional, mas cabe recurso de revista em processo de execução. E nessa hipótese, o que eu vou ter no processo de execução, para impugnar por meio de revista, é um acórdão de agravo de petição. Ou seja, o juiz proferiu uma sentença nos embargos da execução, na impugnação do credor, e com isso a parte que se sentiu prejudicada, ela vai entrar com agravo de petição, não é recurso ordinário. Então em que pese a previsão do 896 CAPT, só faça menção ao recurso ordinário, cabe também nos processos de execução, recurso de revista contra o acórdão do agravo de petição. Nós ficamos aqui com essa nossa primeira dica, continue acompanhando a sequência que nós vamos postar, inclusive com informações sobre o curso, a oficina do recurso de revista, que nós estaremos disponibilizando para vocês nos próximos dias. Até a próxima!